Eu vou orar, eu vou orar aí quando você joga, tá? Pai, abençoe Liminha, Senhor. Por favor, Pai, nós estamos às 5 horas, Pai, e nós juramos, Pai. Nós não deveríamos ter jurado, Senhor. Mas nós juramos, nós erramos, nós somos dois pecadores. Pai, nós não podemos desistir, Pai. Nós juramos e nós somos da tribo gaudez, Pai. Senhor, abençoe Liminha, Pai. Dá os pulinhos pra ele, Senhor. Isso, pulinho, pulinho. Deus tá te ajudando, viu, Liminha? Deus tá segurando na tua mão nesse momento, Liminha. Tem que desviar da bola aqui e matar pinguim o quê, cara? Vamos, 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 vamos. A gente esqueceu de...